Vai começar o duelin, virou sucesso nas favelas Ritmin contagiante entre becos e viela O menorzinho vem na jogada balançando o ombro Esse é o ritmo dos cri Ritmin, 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 piquezinha Ritmin, 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 piquezinha O menorzinho vem na jogada balançando o ombro O menorzinho vem na jogada balançando o ombro Ritmin, 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 piquezinha Ritmin, ritmin, piquezinha Vem na jogadinha pra lá e pra cá Feche o braço mandando o passinho Esse pique é de favela e vim